Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Larissa Vendrami. Obrigada pela presença, Larissa. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vamos conversar sobre melhoramento genético da batata doce. Não sai daí, o Conexão Ciência já está no ar. É cada vez mais comum ver a batata doce presente nas dietas de atletas, de quem pratica atividade física frequentemente, e também em dietas de baixa caloria, para quem quer perder peso. Além de ser uma excelente fonte de energia, a batata doce possui vários nutrientes e ajuda no emagrecimento, porque gera a sensação de saciedade por mais tempo. Larissa, então são vários os benefícios da batata doce. É possível dizer que devido a todas essas vantagens e benefícios, o consumo vem aumentando cada vez mais? Sim, temos observado um interesse muito grande, principalmente no nosso SAC, da Embrapa, Serviço de Atendimento ao Cliente. E, além disso, nos dados do IBGE, tem se observado, ao longo dos 4, 5 anos, um aumento da produção brasileira. Hoje, ao redor de 596 mil toneladas. E em que regiões que ela é mais produzida? O estado maior produtor é o Rio Grande do Sul, lidera a produção nacional, seguido de São Paulo, Paraná e Sergipe. Mas, em questão de produtividade, o Mato Grosso está na frente, né? Exatamente. Qual é a diferença, essa questão da produção e da produtividade? A produtividade é o quanto produtivo por unidade diária, né? Toneladas por hectare. E comparando com outros países, né? O Brasil, como é que está o Brasil em termos de produção? O Brasil está em 20º lugar em produção mundial, mas o país maior produtor é a China, com cerca de 70, 80% da produção mundial. Mas a batata doce, eu tenho uma curiosidade aí, né? Ela é originária das Américas, né? Exatamente. E por que, então, ela é tão consumida na Ásia? Ela, durante o período das grandes navegações, né? Da colonização das Américas, muitos produtos foram transportados de um continente para o outro e a batata doce está entre esses produtos, né? Na China, principalmente, cerca de 40% a 50% da produção é para alimentação animal. Parte também é processado pela indústria, para farinhas, macarrão, álcool e tantos outros produtos, além do consumo in natura também. Como é que está o Brasil em termos de consumo da batata doce? Bom, está bem abaixo do consumo médio mundial, consumo médio brasileiro em torno de 600 gramas por habitante ano. Isso, nos últimos dados que a gente tem levantados, o nosso vizinho, Uruguai, consome mais de 5 quilos por habitante ano e a média mundial é de 14. Sendo que os países africanos são os maiores consumidores per capita. E isso se deve a algum motivo específico de não consumirmos tanto ainda a batata doce? É. Tradicionalmente a batata doce é conhecida como um alimento mais de pessoas mais humildes, né? Em alguns países é visto como um alimento para consumo animal. Então, de certa forma, existe um preconceito, vamos dizer. Mas com essas pesquisas que têm sido feitas, os nutricionistas têm indicado o consumo de batata doce na alimentação humana e vem aumentando o interesse pelo consumo. Comparando com a batata que nós estamos mais acostumadas a consumir, ela é bem mais nutritiva. Exatamente. Bom, ela tem um baixo índice glicêmico, como então provoca uma sensação de saciedade. Ela tem uma quantidade maior de cálcio, de vitamina A, independente da coloração da polpa, a vitamina A da batata doce é superior à da batata e, além disso, é o teor de vitamina C também. E como é que, então, estão as pesquisas agora no Brasil em relação à batata doce e até para incrementar, né, aumentar mais tanto o consumo como a produção? Bom, a pesquisa não é só na nossa unidade da Embrapa, né? Em outras unidades também temos pesquisa com batata doce e também nas universidades brasileiras. Atualmente estamos iniciando um programa de melhoramento genético de batata doce visando aí melhorar a qualidade das cultivares, né, mais completas, tanto para o produtor quanto para o mercado consumidor final. É um projeto de melhoramento genético, né? Exatamente. Ele é recente? Ele teve início quando? Ele teve início em setembro desse ano. E o principal objetivo é seleção de cultivares mais produtivas, mais precoces, com melhor desempenho agronômico, com resistência às principais pragas e doenças e a qualidade do produto final, principalmente visando pós-colheita também e também tentando agregar características para processamento. Quando você fala em cultivares, são espécies, né? De batata doce, é isso? Não, na verdade a cultivares é um clone selecionado, né, que posteriormente é registrado no Ministério da Agricultura e então é comercializado como cultivar. E hoje quais nós temos disponíveis hoje no mercado? Temos 29 cultivares já registradas no Sistema Nacional de Proteção de Cultivares, mas algumas já se tornaram obsoletas, né, são mais antigas e não tem interesse dos produtores em produzi-las. Principalmente porque a demanda de mercado altera com o passar do tempo, né, as necessidades do agricultor são diferentes, a necessidade do mercado consumidor final também. Então, por isso existe a necessidade de você ter um programa de melhoramento visando a melhoria contínua das características. E o que mudou hoje, então, em relação ao passado, em relação a essas necessidades hoje, tanto do produtor quanto do consumidor? O produtor hoje está mais tecnificado. Muitos ligam procurando saber com relação à mecanização, tanto do transplantio quanto da colheita. Então, uma planta com uma arquitetura melhor para essa mecanização seria bastante interessante. Uma planta com maior rendimento de raízes comerciais, evitando perdas no campo. Isso é uma característica interessante tanto para o agricultor quanto para o mercado consumidor final. Você tem um produtor de melhor qualidade nas gôndolas do mercado também. E, claro, a resistência às doenças, né, evitando aí a aplicação de insumos agrícolas. Hoje, qual seria a principal ameaça para a planta da batata doce? Bom, em relação às pragas, a gente tem as brocas, tanto a broca da raiz quanto a broca das hastes. São as que mais danificam, né, causam perdas, né, descartes na hora da comercialização. Em relação às doenças, nós temos os nematóides, o mal do pé e o complexo de viroses, principalmente. Além das pragas quarentenárias, que ainda não temos no Brasil, mas são grandes problemas em outros países. E hoje, então, a solução para essas doenças e pragas seria o que? É, 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 produtos químicos? Na verdade, atualmente não tem nenhum produto químico registrado no mistério para controle dessas pragas e doenças, né. Então, muito se perde no campo. E a questão do manejo ajuda também a controlar? Com certeza. A adquisição de mudas sadias já garante uma lavoura de qualidade muito superior em relação àquele produtor que não tem esse cuidado. Em relação a essas necessidades que você acabou de me falar, antes de começar um projeto como esse, de melhoramento genético, é feita uma pesquisa junto aos produtores para saber quais as principais necessidades e demandas, né, do setor produtivo? Sim. E além disso, dentro do projeto, a gente previu, né, uma pessoa justamente para também, ao longo do projeto, estar acompanhando os produtores e as demandas do mercado. Então, a ideia é estar procurando conversar, entrevistar os produtores nos principais locais de produção do país e identificar aqueles produtores inovadores, que são aqueles que futuramente vão multiplicar as tecnologias envolvidas. No projeto. Apesar de hoje você ter falado dessa característica, né, do agricultor estar mais tecnificado, falta ainda capacitação? Sim, com certeza. E também existe uma grande heterogeneidade entre os produtores no Brasil. Dependendo da região brasileira em que é feita a produção de batata doce, a tecnificação é muito diferente. Tanto em tamanho, diária, quanto em nível de tecnificação. E além das pragas e doenças, né, existem outras limitações em termos de produção? A qualidade e o formato da raiz, com certeza, é uma limitação. Para o produtor é interessante que a lavoura produza uma maior quantidade de raízes comerciáveis, dentro do padrão superior. E muitas que acabam sendo deformadas ou que ficam com danos na película externa, acabam sendo depreciadas e não conseguem ser comercializadas. E a gente ainda não tem uma indústria forte para conseguir processar uma parte dessas raízes que, na verdade, estão feias, mas poderiam ser consumidas. E o melhoramento genético também está com foco nessa questão das raízes também. Sim, sim, com certeza. Existem algumas cultivares, né, em outros países que possuem uma dupla camada de película externa. Então, mesmo que haja algum dano na colheita ou no transporte, esse dano não fica tão aparente na gôndola no supermercado. Você já deve ter visto alguma batata doce, assim, roxa, com a película roxa e algumas partes esbranquiçadas, né. São esfolamentos que acontecem na colheita ou no transporte e deixam o produto com aspecto feio, né. Não é um produto que você aprecia comprar. Se tivesse uma batata doce toda lisinha e com um aspecto mais homogêneo, com certeza o consumidor teria uma atração maior. E a própria indústria, quando a batata doce se apresenta dessa forma, não tem interesse também, né. Então, a nossa indústria ainda, em relação ao processamento, é muito inferior ao que a gente vê nos outros países, né. Então, atualmente é mais para chips e batata palha, também para marrom glacê e para aquele famoso doce de batata doce. Muitas das vezes é produzido com a batata doce de polpa roxa. Mas a gente observa nos Estados Unidos, por exemplo, batata doce para a produção de papinha infantil, batata doce para a produção de sopas, de estrusados, até para a alimentação de animais domésticos. E é uma infinidade de produtos processados pela indústria, né. Até mesmo batata doce cozida, enlatada, tem de tudo. Então, você não tem um descarte, você não tem tantas perdas da lavoura. Aquele, aquela batata doce que não vai para o consumo in natura, ela é direcionada para a indústria. Ok, então no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre essa versatilidade da batata doce. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Larissa Vendrame, sobre melhoramento genético da batata doce. Larissa, nós finalizamos o primeiro bloco falando sobre os diversos usos da batata doce, né. Que tipo, quais as outras formas, então, que ela pode ser consumida? Bom, atualmente no Brasil tem um processamento em chips, marrom glacê ou o doce de batata doce. Mas também existiria a possibilidade de produção de farinha, de macarrão, de álcool, de outros produtos como sopas e produtos industrializados como um todo. Além de alimentação animal também. E dentro desse projeto, então, existe também essa vertente, né, também de estimular as diversas formas, os diversos usos, explorar mais a batata doce? Tem uma parte do projeto que a gente está explorando as partes de chips. Ainda é recente esse tipo de produção no Brasil e existem muitas dúvidas da própria indústria com relação a isso. Principalmente com relação ao tipo de cultivar adequado para esse tipo de uso. Então, nós temos uma parceria com a Embrapa Clima Temperado, que fará esse tipo de avaliação. E a batata doce, ela é considerada uma planta rústica, né, o que dá a ela uma condição melhor, por exemplo, em situações de seca, de uma melhor produção. Isso, de fato, diferencia a batata doce de outras plantas? Certamente. Inclusive, existe um histórico em outros países que passaram por dificuldades que foi um produto, um alimento que salvou a população da fome. Inclusive, na China, isso aconteceu, pode ter sido um caso de sucesso da batata doce na China também. Em regiões mais áridas, com déficit hídrico ou baixa disponibilidade de nutrientes, a batata doce vai muito bem. Hoje nós temos algumas cultivares, né, que você falou, que até já ficaram obsoletas, né? Exatamente. Então, a importância desse projeto no sentido de desenvolver novos cultivares. Novos cultivares. É, para atender a demanda do mercado. Nas diferentes regiões de produção brasileira, a gente sabe que as condições edafoclimáticas de norte a sul do Brasil são bastante diferentes, tanto em condições de solo, quanto em precipitação, fotoperíodo. A batata doce, ela não tolera geada e a gente sabe que o nosso principal estado produtor é o Rio Grande do Sul, então é algo que a gente tem que ter atenção. Então, a batata doce produzida para essa região, não necessariamente será interessante para São Paulo, Paraná ou mesmo Sergipe. Então, a gente tem que ter esse cuidado com as principais regiões produtoras e tentar direcionar e selecionar os melhores clones para essas condições. E a Embrapa, ela está contando com parcerias para desenvolver esse projeto? Exatamente. A Embrapa Hortaliças está com parceria com a Embrapa Clima Temperado, com a Embrapa Produz de Mercado de Canoinhas, com a Universidade do Oeste Paulista e a Embrapa Tabuleiros Costeiros. Mas, a gente já tem um memorando de entendimento com o INIA do Uruguai e estamos procurando desenvolver um projeto de cooperação técnica, que eu acho que é estratégico para os dois países, pela proximidade, pelas dificuldades ali do Rio Grande do Sul e do Uruguai serem muito parecidas. Trabalhando junto, a gente se fortalece e consegue avançar nos resultados. E existe o interesse dos pesquisadores do INIA de fortalecer o melhoramento genético de batata doce na América do Sul. E com essa interação maior entre os melhoristas e os outros pesquisadores envolvidos nos projetos, a gente teria resultados mais interessantes. Inclusive, o Uruguai é um país que possui um projeto de melhoramento genético da batata doce bastante consolidado. O que o Brasil pode tirar de exemplo do Uruguai? A constância na pesquisa em melhoramento genético ao longo de anos se traduz em resultados consistentes e cultivares fortes para atender o mercado. Observei que eles têm produtos muito competitivos e os agricultores anseiam pelas novas cultivares lançadas pelo programa. Então, realmente existe uma interação forte entre a pesquisa e o mercado e realmente têm obtido resultados interessantes ao longo do tempo. Em outros países também, como nos Estados Unidos, tem programas de muitas décadas e os resultados têm sido de grande agrado aos agricultores. Então, temos bastante exemplos aí para seguir, né? Isso, exatamente. E o que, no caso assim, falando agora do melhoramento genético em si, na prática, né? Vamos imaginar um laboratório. Como é que é isso feito na prática? Como é que o pesquisador faz o melhoramento genético de uma planta, no caso da batata doce? É, na verdade, é bem distante do laboratório. Ah, tá. O começo de qualquer programa de melhoramento genético. É muito mais a observação dos principais cultivares e acessos de um banco ativo de germoplasma com relação às características agronômicas e às características de interesse do mercado. E para então formar os blocos de cruzamento que formarão as principais populações bases para a seleção dos clones. E os genitores escolhidos, né, para a formação desses blocos de cruzamento, eles têm que ter as características complementares para o que a gente anseia lá no final. E é assim que inicia o programa. Então, ao longo de gerações, vão sendo feitas as seleções e com experimentos avaliados com repetições, em maior número de ambientes, nas regiões produtoras, até se obter uma cultivar. Quanto tempo leva, mais ou menos, para se desenvolver uma cultivar? Bom, depende. Principalmente a questão de mão de obra e de recursos financeiros impactam muito nesse tempo. Se você tem condições climáticas também, para fazer mais de uma safra ao ano e recursos financeiros e mão de obra, imagino que em quatro anos você conseguiria acelerar um programa para lançar uma cultivar. E o lançamento de uma cultivar, ela depende de alguns fatores, assim, até de legislação também? Sim. Para o lançamento, ela tem que ser registrada junto ao Ministério da Agricultura. E internamente na Embrapa também existe uma seleção, né, daquelas cultivadas que realmente vão para frente, vão para o mercado. E, claro, que se não houver aprovação do agricultor, ela não tem sucesso. Então tem essa fase de validação junto ao produtor. Sim. Antes do lançamento, ela tem que ser validada e depois registrada junto ao Ministério da Agricultura e protegida. E qual é a expectativa em relação ao projeto, né, em relação ao aumento de produtividade e aumento de consumo também? Bom, eu acredito que a gente tem muito ganho pela frente. Quando você inicia um projeto, né, de programa de melhoramento genético, os primeiros anos têm, sim, um ganho muito grande. Diferente, por exemplo, de programas antigos, como de milho, de soja, de espécies que já foram há muito tempo exploradas, né, em termos de melhoramento genético, os ganhos anuais são mais baixos, né, mas um programa novo, recente, você consegue ter ganhos maiores, né, com a seleção e o programa de melhoramento genético. Quantas pessoas, mais ou menos, né, quantos profissionais estão envolvidos, né, nesse projeto? Bom, eu não vou saber te falar de cabeça, mas é uma equipe multidisciplinar, de colegas de várias áreas, um programa de melhoramento genético nunca se faz sozinho, né, você tem que ter uma interação, um relacionamento interpessoal, é extremamente importante, para estar relacionando com equipe de fitopatologistas, equipe de entomologistas, equipe de pós-colheita, também pessoal de fitotecnia, pessoal de campo, colegas de outras unidades, de outros países, e quanto mais você amplia essa equipe, você tem mais pernas e um projeto mais robusto. E você acredita, Larissa, que com todo esse interesse que está crescendo cada vez mais pela batata doce, né, por conta dessas vantagens e benefícios que você já falou aqui, vai ser mais fácil desenvolver esse projeto de melhoramento genético, né, e mudar um pouco a cultura do brasileiro quanto ao consumo? Bom, isso vai depender muito do relacionamento que a gente vai conseguir estabelecer com o produtor. Principalmente. Ele anseia por novidades, mas a gente precisa estar próximo dele, para entender o que de fato ele demanda e conseguir chegar exatamente naquelas características que ele precisa. Ok, Larissa, então agradeço a sua presença aqui no nosso programa e desejo sucesso no programa de melhoramento genético da batata doce. Muito obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí Legenda Adriana Zanotto